Música Nós estamos chegando com mais uma edição de Motores na TV. Aquele programa automotivo semanal, produzido, gerado aqui na Vale TV e que fala sobre assuntos automotivos, motocicletas, transporte de carga, passageiros. Olha, numa semana que é marcada por dois grandes produtos. Um super pesado, extra pesado, novo Actos, chega conectado de uma maneira que 90% dos automóveis nacionais não são. Quer um exemplo? Para sozinho e acelera sozinho. Esse é o novo extra pesado da Mercedes, a geração que acaba de desembarcar no Brasil. Mas a gente fala também do semi pesado da Volkswagen, que ganha câmbio robotizado cada vez mais. O sistema de caixa em que o motorista não precisa fazer as trocas das marchas tem se revelado mais econômico, mais durável e uniformiza o consumo em toda a equipe que trabalha para uma transportadora. Agora, não podemos deixar de falar do grande destaque da semana que passou. Um dos produtos top 3 do mercado brasileiro é o Hyundai HB20 e veio a geração 2020 com um inédito motor turbinado de injeção direta, capaz de gerar 120 cavalos. O produto feito na fábrica da Hyundai Motor Brasil em Perascaba tem três versões. Uma base mantendo o motor atual com zero a esperar de 80 cavalos. Tem também aquele 1.6 de 130 cavalos, o que move a versão aventureira X, mas tem esse novo motor que impulsiona tanto o hatch quanto o sedã. Na área de motocicletas, grandes atrações nacionais, a chegada da NC750X. Uma moto fica até difícil de a gente qualificar, porque é uma estradeira com o seu motor 750 cm³, 54 cavalos e meio de potência, mas também muito ágil na cidade, em trechos sinuosos, pelo seu perfil, seu design e seu estilo de chassi. Agora, outra surpresa, nós tivemos, porque uma geração 2020, isso mesmo, nova geração 2020, já que apresentamos uma três meses atrás, da Africa Twin em versão Sport Adventure, Adventure Sport, que é aquela destinada, orientada a longas travessias, ou digamos a mais simples, que foi anabolizada na Europa com uma monitorização de 1.100 cm³. Aumentou a potência, aumentou o torque, tem mais itens de segurança. O curioso é que aqui no Brasil, como já dissemos, acabamos de apresentar a Africa Twin 2020, esta com motor de 1 litro. Bom, a gente também fala de produtos importados. A Audi coloca, de uma vez só, dois modelos A6 e A7, com um novo motor 3.0 V6, 340 cv, perdeu o turbo, aquele compressor mecânico, para vir um turbo tradicional, e novos modelos, que tem até um sistema de auxílio, condição autônoma 2. Aquele que para e anda, segue o fluxo, permanece entre a faixa. São algumas das atrações que vocês vão ver em Motores na TV logo, logo. E a gente começa falando, grande destaque da semana que passou, Hyundai HB20. Chega em nova geração, nova carroceria, um novo design, cresceu em dimensões, cresceu no conforto e apresenta um grande motor turbinado, emização direta, muito econômico. Não é à toa que o HB20 sempre está entre os três primeiros mais vendidos no mercado nacional. E o Rodolfo Sturck, que é o gerente de produto da Hyundai Motor Brasil, fala bem melhor sobre essas novidades. Bom, a gente lançou hoje, aqui para os jornalistas em comando a tuba, o HB20 nova geração. Então, apresentamos de uma só vez as três carrocerias, a versão hatch, a versão sedan e a versão cross. Então, é um carro que vem completamente renovado em termos de design, tanto exterior como interior. É um carro completamente novo em relação à versão atual do HB20. Esse carro vai ter uma atualização importante em conjunto motriz. Então, nós temos um novo motor 1.0 turbo, com gestão direta de combustível, um motor flex, que vem acoplado com uma caixa automática de seis marchas. Um motor excelente para a dirigibilidade, que entrega uma performance muito boa, que tem um excelente torque abaixo do RPM. Então, na cidade, no dia a dia, você tem um motor que é extremamente ágil. E, aliado a isso, um excelente consumo de combustível. Afinal de contas, é um motor de baixa cilindrada. Então, essa é a nossa grande atualização em termos de powertrain. O motor 1.6, ele também melhora, ele agora passa a ter 130 cavalos de potência. Ele ganha agora duplo comando de válvula continuamente variável. Nós temos ainda o motor 1.0, que passou a ser um motor sem o uso do tanquinho, com partida fria. Então, nós temos três conjuntos motriz nas três carrocerias para lançar a nova geração. Cada carroceria tem o seu ponto de destaque. Então, a versão hatchback, você tem essa questão no perfil de um teto flutuante, ou seja, a impressão de que as linhas do teto não encostam nas linhas da carroceria, dando a sensação de esticar o veículo, dando a sensação de velocidade. Um sedã, ele tem o seu estilo fastback, então é uma linha única que vai desde o para-brisa, passa pelo teto do carro e cai pelo vidro traseiro até o porta-malas. Então, cria essa maior sensualidade nas linhas do design, sem perder um porta-malas grande, que é aquilo que um cliente do sedã necessita. O X aumentou, o X aumentou a sua altura em relação ao solo, então agora ele conta com 211 milímetros de altura em relação ao solo, são 51 milímetros a mais do que a versão hatch e são 5 a mais do que nós tínhamos na versão anterior. E o X também ligou um aspecto interessante, ligou as molduras laterais agora, são assimétricas, então isso deixa o carro, a gente brincou um pouquinho com a simetria das formas, a simetria da espessura, para deixar o carro mais robusto, sem perder a harmonia que o veículo tem que ter. O carro vem com item inédito de segurança no seu segmento, então o carro ele conta com, basicamente ele freia sozinho, é um carro que conta com um sistema de frenagem autônoma, então o sistema ele consegue detectar um obstáculo na frente, seja um veículo, seja um pedestre, ele é capaz de frear o carro até a sua parada completa, caso ele detecte que o condutor não está tomando a ação necessária. Então, um item inédito para esse segmento, e que a gente traz no GBA 20 nova geração. O carro, além disso, ele vem com uma série de inovações também de conforto, tecnologia, temos um novo sistema de multimídia, agora com 8 polegadas a tela, com um design flutuante no painel central, e que contará com toda a conectividade com o Android Auto, Google Android Auto e Apple CarPlay. O carro cresceu, o carro teve um aumento importante de dimensões no interior e no exterior, então no interior destaca o aumento de até quase 5 centímetros de comprimento de espaço para as pernas, no banco para quem vai atrás, então isso aumenta bastante o conforto de quem viaja atrás. O sedã teve um aumento interessante no porta-malas, então ele passou para 485 litros, são 25 litros a mais do que a versão atual. E o carro está repleto de novidades, eu acho que em termos de conforto, segurança, conjunto motriz, o carro vem bastante competitivo para atuar aí no novo cenário. E agora vamos para assuntos mais pesados, bem pesados ou semi-pesados, como o Constellation 24280, um modelo Volkswagen, caminhões de ônibus, produziu lá em Resende, Rio de Janeiro. Ele acaba de ganhar uma opção com a motorização de 280 cavalos, acoplada a uma caixa de câmbio V-Tronic, Eton, 10 velocidades. Toda vez que uma montadora opta em oferecer um câmbio robotizado, isso se traduz em uniformidade de condução. Diferentes motoristas conduzindo o mesmo veículo e tendo o mesmo resultado. No caso, com o câmbio de 10 marchas, chega a 3% de economia. Para um transportador é muita vantagem. Constellation 24280 V-Tronic, 10 marchas, automatizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na semana que passou foi a apresentação de um extra pesado de respeito, o novo Actros. A Mercedes-Benz fez uma bela festa para mostrar esse produto que rivaliza com os melhores automóveis importados que nós temos em termos de assistência ao condutor. Quer um exemplo? Ele freia sozinho se detectar um outro veículo ou um pedestre, minimizando, reduzindo danos desse gigante da estrada. Por outro lado, a inteligência artificial, a eletrônica ajuda tanto que, com o mapeamento do percurso que o motorista costuma fazer, ele sabe exatamente onde está. E caso não haja nenhum outro veículo à sua frente, visto pelo radar, o novo Actros é capaz de acelerar minimamente numa descida para poder subir mais facilmente a subida que tem adiante. Ele sabe, pelo GPS, que tem um aclive em frente. E não havendo nenhum empecilho e dentro das bases legais, ele é capaz de transpor, então, as subidas com menos consumo de combustível. Um novo produto, tanta qualificação, que nada mais, nada menos, que Felipe Schirmer, presidente da Mercedes-Benz Brasil, faz a apresentação desse grande caminhão. Amigos jornalistas, boa noite. Hoje é realmente um dia muito especial para a nossa empresa e também para mim pessoalmente. Quando eu assumi a Mercedes-Benz do Brasil em 2013, eu sabia que eu teria muito trabalho para colocar a Mercedes-Benz de novo, no primeiro lugar, no coração dos clientes. Agora, depois de seis anos de muito suor e dedicação de toda a nossa equipe, estamos finalmente chegando na tão esperada reta final. Por isso, com muita alegria, apresento a vocês, caros amigos, o novo Actros. O Actros com sangue e alma brasileira. Nós ouvimos muito as estradas e os pedidos dos clientes e, em 2020, vamos entregar o caminhão mais inteligente, conectado, eficiente e seguro do país. Posto garantia isso, o novo Actros rodou mais de 4 milhões de quilômetros em testes por essa transmissão. Muitos desses testes de durabilidade foram realizados aqui em Iracimápolis, no nosso campo de provas. Com isso, tenho a convicção e a certeza de que estamos lançando um caminhão que experimentou tudo a fundo, a diversidade e a severidade do transporte brasileiro antes de ser comercializado. É o verdadeiro pão para toda a obra, como os brasileiros gostam de falar. Indecente? Só pensa naquilo. Eu tentei pão antes, mas não dá certo. Mas vocês sabem do que eu queria falar. Eu participei pessoalmente na entrega do novo Actros para alguns clientes no Centro-Oeste faz 4 semanas. A reação deles quando viram o caminhão foi indescritível, realmente muito positivo. Sabe o sonho de criança de entrar na cabine de um avião e se sentir no comandante? É exatamente assim no comando do seu caminhão que os clientes se sentiram no seu novo Extra Pesados Actros. Assim que você entra na cabine, você consegue perceber muitas novidades. Tudo, tudo mudou para o melhor. O volante, o banco, a cama, o design, o espaço, os porta-objetos, o acabamento. Ou seja, a nova cabine do Actros, ela segue o conceito dos automóveis da nossa marca. E eu posso garantir para vocês que muitos clientes vão entrar nesse caminhão e vão falar eu não tenho isso no meu automóvel, o que esse caminhão oferece. Esse caminhão faz com que o cliente comanda a tecnologia. Isso é muito importante. Não é a tecnologia que comanda o cliente, o cliente comanda a tecnologia. Isso porque todos os recursos tecnológicos estão à sua disposição de maneira muito prática, intuitiva e interativa. Isso devido ao novo painel digital e tela-touch. Ou seja, o Mercedes-Benz Actros é o primeiro caminhão digital do Brasil. Ele inaugura uma nova era no segmento dos Extra Pesados. O mundo 4.0 dos caminhões. Também inovamos em conectividade, neste lançamento que traz de uma vez só quatro aplicativos para que os motoristas fiquem conectados o tempo inteiro com as estradas, junto com as suas empresas. Somos o primeiro fabricante a lançar um caminhão na era digital. O Nuru Actros, mas não é só isso. Ele também é e vai ser referência em segurança. A grande novidade é o ABA 5, o sistema ABA 5, que reconhece pessoas à frente do caminhão. Não apenas veículos e outros obstáculos. E com isso, o caminhão freia sozinho. Estou muito feliz e contente em poder anunciar para vocês que a partir de 2020, todos os Actros sairão da nossa fábrica para os clientes equipados com o ABA de série. Nenhum outro concorrente oferece isso. Isso é pura inovação para o mercado brasileiro. E nós estamos muito felizes que com o Actros nós vamos ajudar a evitar acidentes e preservar vidas. E isso é uma coisa muito importante. E temos, fora do ABA, outras tecnologias de segurança ativas que reduzem o risco de acidentes, como o assistente de ponto cego, além do ESP, o programa de estabilidade. Todas essas tecnologias são um grande passo em direção ao caminhão autônomo. No fundo, esse caminhão já tem quase toda a tecnologia que se precisa para ter um caminhão autônomo no futuro. Eles vão fazer, além da segurança que eles oferecem, eles vão fazer um upgrade na vida profissional dos nossos motoristas, ajudando eles a ter uma vida mais segura, mais confortável e mais eficiência. Quando nós falamos em eficiência, o novo Actros traz grandes vantagens em custo operacional para os nossos clientes. Só para citar alguns exemplos. Nosso novo extrapesado chegará ao mercado com um potencial de 12% de redução do consumo de combustível. E até R$ 6.000 nos custos de manutenção preventiva e itens de descarte por ano, melhor do que o nosso cliente. R$ 6.000 por ano mais barato no custo de manutenção do que o melhor concorrente. Isso em 5 anos faz R$ 30.000. Ele tem 50% de redução nas paradas obrigatórias para programas de manutenção. 50% menos paradas. Isso significa, isso junto a um caminhão que vai ser 400 quilos mais leve do que o seu antecessor, mantendo a sua robustez que hoje já é consagrada no mercado. O Actros, ele passa por todos os terrenos sem nenhum problema. Mas, e vocês sabem disso, sempre quando nós falamos nos últimos tempos sobre caminhão, nós falamos que para a eficiência do negócio do cliente, não podemos só falar do caminhão, mas sim de tudo que está em sua volta. Este Actros é tão robusto e eficiente que será referência para outros países no mundo, nós temos toda a certeza. Vocês estão assistindo o Motores na TV, o programa automotivo que passa Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos, através da internet vai para o resto do Rio Grande do Sul, para o resto do Brasil. Aí também se o Rio estiver baixo agora no período da primavera, pega em São Leopoldo, com as grandes atrações, as novidades que chegam no mercado nacional, ou internacional, no caso das duas rodas, NC é nova concepção 750X, uma motocicleta que a gente diz até híbrida. Por quê? Porque tem uma postura de pilotagem que lembra um pouco as trail, mas um motor de 750 cm³ com 54,5 cv de potência. Isso concede uma boa velocidade de cruzeiro para travessias, para rodovias, para aventuras rodoviárias. Um belo produto que chega em novas cores aqui no mercado nacional. E aí Tchau, tchau. 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 E na faixa dos importados, a Audi do Brasil acaba de lançar, de uma vez só, dois produtos diferentes. Tem o sedã A6 e tem também aquele Sportback, o A7, uma espécie de A5 anabolizado. Ambos vêm com motorização nova. O 3.0 V6 troca o turbo compressor mecânico pelo turbo turbina, os gases de escapamento. A potência vai para 340 cavalos e muito requinte e beleza nesse produto da marca Audi. A gente podia começar falando que a Volkswagen do Brasil iniciou a exportação do T-Cross para o México. Esse SUV produzido sob a plataforma modular aqui no país tem a característica de ser levemente maior do que o T-Cross vendido no mercado europeu. Com isso, o porta-mala é um pouco maior e tem então um destino a clientes que precisam dessa área, desse compartimento de bagagem superior à versão europeia. Os mexicanos são igual brasileiros, provavelmente seja o único ou o segundo carro da família. O T-Cross, então, brasileiro, agora está lá nos Hermanos de México. Mas por que a gente fala isso? Porque é curioso que a Volkswagen, como grupo, está enfrentando uma certa dificuldade, está aplicando muitos recursos financeiros em sua eletrificação. Vocês viram recentemente, por ocasião do Salão de Frankfurt, encerrado no último final de semana, o lançamento, a estreia comercial do ID Dry, o ID 3. O primeiro, full elétrico em larga escala da marca alemã. Um espaço grandioso, já que toda a parte mecânica é trocada, substituída por baterias e motores que ficam ou na parte inferior ou levemente na parte dianteira. O que acontece é que o espaço de um carro do tamanho de um Golf, levemente maior que um Golf, o espaço interno é levemente maior que um Passat. Então, nós temos na eletrificação para a Volkswagen uma grande saída, um grande apelo para as vendas. Contudo, a marca alemã está naquela gangorra. Ela precisa vender bastante porque o custo de produção de produtos eletrificados é estupendamente maior. E nessa gangorra é melhor que tudo dê certo. Para isso, a própria Volkswagen está impulsionando. Está fazendo agora vários comerciais de produtos já tradicionais, já vendidos no mercado europeu, mas que contenham também mecânica trocada da combustão de motores diesel ou gasolina para os produtos eletrificados. Um bom exemplo é o e-Golf. Eles fizeram esse videozinho unindo juventude, dando aquela imagem assim, aquele toque de um carro dedicado a pessoas aventureiras, jovens de espírito e de corpo. Eu sempre fui uma criança dos montagos. Porque o sentimento que você tem aqui, nada mais pode dar você. Você precisa de cada treino com toda concentração. Você tem que ganhar seu turno. Você vai ter o seu estúdio. Você vai ter o seu estúdio. Você vai ter o seu estúdio. E é um desafio de encontrar a certa linha entre todas as áreas e rocks. Mas, no final, é melhor quando você pode compartilhar com um bom amigo. Você olha para os amigos que você ride com e eles têm o mesmo estilo que você tem. Nature realmente importa para mim. É por isso que eu quero deixar o menor limite possível. Nas montanhas e nas ruas. Eu não sei porquê, mas eu só tenho que estar nos montanhas. Pois é, né? As vendas lá na Alemanha caíram mais de 10%. Na China também foi meio triste o resultado do mês de agosto. Os únicos números interessantes acabaram sendo na América do Sul e também na América do Norte. E é por isso que a Volkswagen corre para apagar a imagem muito afetada, muito prejudicada pelo escândalo Dieselgate. Mas, antes de encerrar, a gente não podia deixar de falar sobre um assunto palpitante. Só mesmo no Brasil, para alguém desejar a volta do extintor de incêndio dentro dos automóveis. Pois não é que tem um projeto de lei para que esse sistema de segurança volte a ser implementado e exigido nos nossos automóveis. Eu insisto em saber quem. Quem cometeu essa monstruosidade. Só faltam eles quererem que a gente tenha novamente o estojo de pronto-socorro. Até dá a impressão que deve ter uma eleição próxima e alguém está precisando de apoio financeiro de empresas. Mas não acredito que seja isso. Com isso, a gente encerra esta edição de Motores na TV. Agradece a audiência, relembra inúmeras reprises aqui na Vale TV. Tem no YouTube da Vale TV, tem no nosso YouTube, Motores na TV traço Marcos Copete. Mas também tem no Facebook com esse mesmo nome. Motores na TV traço Marcos Copete. É onde a gente deposita as atrações das próximas edições. Por enquanto, a gente deixa um até breve. Motores na TV traço Marcos Copete.